É sempre importante marcar, mas hoje pode dizer-se que o Futebol Clube Porto marca em dois momentos muito importantes. No início, aos nove minutos, e depois já a finalizar a primeira parte. Sim, é verdade que eu não digo que o golo dê confiança, porque nós não precisamos disso, precisamos da nossa confiança em cada um naquilo que é o trabalho que nós fazemos no Olival. E confiança na estratégia definida, nas tarefas que cada um tem a desempenhar no campo, depois se é aos 90, se é no início. Obviamente que perante um adversário difícil, agressivo, cria muitos problemas aos adversários fora e em casa, e principalmente em casa. Eu acho que fizemos um jogo muito competente, dominámos, controlámos. É verdade que nem sempre foi muitíssimo bem jogado, mas foi um jogo muito competente da nossa parte. Um jogo competitivo, onde o Famalicão valorizou aquilo que foi a nossa vitória. Parecia que o Futebol Clube Porto, na primeira parte, estava a sentir algumas dificuldades a controlar a profundidade, sobretudo as marcações do Cádiz. Também sentiu isso? Não, não senti. Não senti isso. Tivemos sempre... a nossa equipa muito compacta, e para estar muito compacta, é preciso que a nossa linha defensiva esteja subida, próxima do setor intermédio, e o setor intermédio próximo dos avançados. É só assim é que se consegue ser uma equipa pressionante. Realmente sabemos que corremos alguns riscos, mas temos confiança total naquilo que é o nosso alinhamento, a nossa articulação da nossa linha defensiva, aquele trabalho que nós fazemos diário, e perante uma equipa que nós sabíamos que numa primeira fase passava muito pelos médios, pelo Topis e pelo Zaidu, muito daquilo que era esse jogo na largura e na profundidade. Eu acho que tivemos muitíssimo bem a limitar ao máximo esses dois médios, para que isso não acontecesse, porque depois tinham os jogadores, realmente o Francisco Moura no lado esquerdo, é um jogador que dá muita largura e a profundidade à equipa, o Puma também vindo para dentro com a bola no curador contrário, é quase um segundo avançado, e nós estávamos precavidos, acho que preparámos muito bem o jogo, portanto é uma equipa, volto a dizer, uma equipa com individualidades fortes, bem trabalhada, bem preparada, e mérito dos jogadores. Mérito dos jogadores porque perceberam o que é que tínhamos que anular no adversário, e o que é que tínhamos que fazer para fazer golos. E o Taremi fez golo hoje, a exibição foi em conta daquilo que tinha dito ontem, que além da importância de marcar também, é importante a forma como o Taremi joga e faz jogar nesta equipa do Porto. Sim, ele está dedicado a 100%, acho que o Taremi é um jogador muitíssimo inteligente, quando associa a essa inteligência a capacidade de trabalho, eu estou-me a lembrar do lance do Galeno, que estávamos em situação privilegiada à entrada do último terço do adversário, perdemos bola, sofremos uma transição do Famalicão, e foi ele que foi dentro da área evitar um remate, que depois entretanto deu mais um ou outro remate nesse lance, mas essa dedicação ao jogo que ele tem, essa inteligência depois quando temos bola, essa capacidade de assistir e de finalizar, nem sempre sai bem, é verdade, nem sempre sai bem, mas cabe-me a mim, perante o trabalho dos meus jogadores, que é diário, optar por aqueles que eu acho que são os melhores para iniciar o jogo, e os outros que entram no decorrer do mesmo. E foi isso que o conduziu a colocar o João Mendes a titular hoje, do lado esquerdo da defesa, ou foi algumas que estão por partes aí? Não, não acho com nada. Tem gostado da resposta do João Mendes nos treinos e também nos jogos, porque ele jogou a titular com o Montalegre? Sim, sim, tenho gostado, era uma opção para o nosso setor defensivo do lado esquerdo, assim como o Jorge, achei que o João Mendes não estava a 100%, e optei por dois jogadores, que foram as únicas novidades em relação ao último jogo, onde acho que fizemos um jogo muito competente também, mas não conseguimos levar pontos, infelizmente. Os jogadores estão de parabéns, toda a gente se prepara da melhor forma, de louvar também os jogadores que vêm e passam muito tempo na equipa B, depois vêm trabalhar connosco, tem que ver exatamente com esse bom trabalho que a equipa B faz, nomeadamente o Folha e a sua equipa técnica, e eu estou extremamente satisfeito com isso.